Acompanhando os treinos do ACP, está aqui também alguém que é muito conhecido em Paranavaí, está aqui o Marcos Paulo, e agora como profissional jogando no ACP. Como é que é isso, Marcos Paulo? Seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Verdade, já tive a chance de passar aqui em 2009, mas era infantil ainda. Agora pintou essa oportunidade, vamos aproveitar bem ela para deixar o nosso nome marcado aí também. Marcos Paulo é volante, né? Volante, segundo volante. Qual é a característica do Marcos Paulo, para relembrar um pouquinho aí, se mudou alguma coisa lá do infantil para cá? É, no tempo de infantil já era um atacante, agora segundo volante aí, tento ser o mais moderno possível, ajudar bastante no ataque, o pessoal da defesa também. Dentro de campo a gente costuma sempre ver as condições do jogador passo para a gente e ajudar da melhor maneira. E experiência de time grande, né Marcos Paulo? É verdade, tive dois anos lá, foi dois bons anos lá. No Palmeiras, né? Isso, isso, isso ajuda um pouco. Aí depois acabou indo para o Nordeste, né? Foi, foi. Passei pelo CRB, fui para o Guarani de Sobral, lá em Ceará, deu para andar um pouquinho. Bom, para quem não conhece mesmo, Marcos Paulo, filho do chicletão. Do lendário, chicletão. Quer dizer, tem a mesma raça do pai, como é que é? Sim, sim, isso aí desde sempre. Sempre ele cobrou essas de terraça, dentro de campo, tem que sempre se doar. Isso é uma coisa que ele passou e procuro sempre fazer isso, dentro de campo. Então sucesso para você aqui, Marcos Paulo. Valeu, obrigado. Valeu.